Fala, manos! Cês tão de boa? Aqui é o Marcondes e, manos, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês mais uma skin, mais uma skin nova do Passe de Batalha, então... Essa daqui eu acho que todo mundo tá querendo ver. É... Como eu disse, é uma das skins ali do Passe de Batalha que menos me chamou a atenção, mas eu tenho certeza que muita gente tá querendo ver. Então tá aqui a skin que eu vou estar mostrando pra você, é da Tenetina, que, cara, não sei o que dizer. Eu achei um pouco interessante a função bônus dela, mas, sinceramente, não sei o que dizer. Então tá aqui, eu comprei algumas categorias a mais pra chegar ali nela, porque eu gravo vídeos, então é relevante eu pegar antes. Então tá aqui, você libera ela na categoria 40. Bem de boa, cara. Ela tem aqui também o estilo Sombra e o estilo Espectro. Provavelmente o dela eu vou pegar o Espectro, porque eu achei que ficou bem mais interessante do que o Sombra, por exemplo. Ficou muito sem graça. Mas, enfim, o bônus dela, quando você faz o emote embutido, que é esse aqui, o emote Boom, ela... Ela muda o formato da textura dela, cara. Ela fica bem próxima à textura ali do Borderlands, então, olha só, essa é ela normal, olha só. Bem de boa na textura ali do Forte normal. E aqui, quando você faz o emote, ela fica nesse estilo, ela fica toda cartunizada. Eu achei muito legal, sério. É muito diferenciado, é uma ideia muito boa. A gente vai ver isso em game ali na partida, como funciona. Também achei bem legal a pose dela, é bem diferenciado. Enfim, equipei aqui tudo direitinho. A skin, a mochila, a picareta, o glider, que o glider é bem feio, por sinal. E o envelopamento também, o dinamitado, que tem ali o estilo cartoon dela. Coloquei também o plástico vermelho do soldadinho e, por último, camuflagem vermelha. Então, esses foram todos os itens que eu separei aqui pra gente ver com ela. Ela também tem o estilo dourado, que você precisa chegar no level 220, cara, 220. Sério, é muita coisa. Eu espero que o Midas, por exemplo, não precise de muito level, mas eu acho que não. Então, tá aqui, cara. Bem legal, bem da hora. Já equipei tudo direitinho. Lembrando, se você não usa meu código de criador, meu código de criador é o código MARCONDS. Você me ajuda muito, muito, muito usando ele. E a cada 14 dias, ele sai do seu jogo e você precisa adicionar novamente. Então, é basicamente isso. Quando você for comprar seu passe de batalha, não se esqueça de usar o código MARCONDS, que você... Sério, sério. Você me ajuda muito, cara. Muito, muito, muito. Então, é isso aqui, mano. Eu já equipei tudo direitinho. Picareta eu não vou recomendar nenhuma, porque tem aqui a dela, cara. Por mais que tenha sido uma picareta, assim, que não me agradou, tem a dela, então eu não acho necessário recomendar uma picareta. A que eu usaria, sem ser a dela, é a da Demi, que eu acho que vai ficar bem legal. Mas, enfim, como tem a dela, eu não acho que tenha tanta necessidade. Bora lá ver a skin em game, mano. Já volto. Então, mano, cheguei aqui. Essa é a skin em game. Cara, até que ela é bem bonita em game. Me surpreendeu. Ela não é uma skin, sei lá, feia ou estranha. Eu achei até que bem legal o estilo dela em game. Então, me surpreendeu bastante. Tem vários detalhes ali diferentes. Ela tem uma blusa bem bonita. A calça eu achei normal. Eu acho que eles podiam ter feito algum outro tipo de calça. Então, achei bem normal. A mochila dela também é muito, muito legalzinha. Gostei demais do estilo dela. Tem uma granada ali que balança conforme você se mexe. Então, ficou bem legal. E é basicamente isso da skin. A movimentação dela tá toda ali, basicamente, na parte do cabelo. A blusa se movimenta, mas você nem vai perceber. E na parte ali da granadinha, na mochila dela também, então é bem legal. Bora dar uma olhada aqui no emote, cara. A ideia ficou muito, muito legal. Então, como vocês podem ver aqui, essa é a skin normalmente. Bem normal, padrão do forte, como vocês estão acostumados. E essa aqui é a skin depois do emote. Olha que louco que fica, cara. Ela inteira fica cartunizada, mochila, picareta, tudo que esteja na mão da skin. Eu não sei se outras picaretas também fica, provavelmente é só a dela. Mas tudo que tá ali na skin, pelo menos agora aqui com os itens dela, fica cartoon igual a ela. É muito louco, sério. Eu achei uma ideia muito legal. Eu, com certeza, se eu for jogar com ela, eu vou deixar só nesse outro estilo. Todo início de partida ali eu vou fazer o emote e já ficar com o estilo da hora aqui pronto. Ficou muito legal, sério. Gostei bastante. Vamos continuar aqui o vídeo com esse estilo. A picareta dela não gostei. Não achei uma picareta legal. Definitivamente não vou usar. Não tem ali meu tipo de picareta. Achei... Não sei. Ela é estranha ali na parte de cima. Não é legal. Não usaria. Mas, enfim. Bora ver aqui o som dela. Então, esse é o som quando você usa picareta normalmente. Esse é o som quando você equipa ela. Bora ver aqui o som de bater em players. Mais uma vez. Bem da hora, cara. Tem um som... Não sei. Tem um som ali... Normal, eu acho. Então, não sei. Bora dar uma olhada aqui na coleta de recursos. Então, esse é o som da madeira. O som da pedra. E, por último, aqui o som do metal. Bem de boa. É um som... Normal, cara. Ela tem aquele som de ferro padrão. Então, é bem de boa. Bora dar uma olhada aqui na visibilidade da skin. Então, essa é ela mirando em pé. Olha que louco o estilo dela, cara. Deixa eu só desativar aqui pra vocês darem uma olhada como que é sem. Aqui vocês conseguem ver bem a diferença. Porque ela tá com o estilo normal e o envelopamento tá com o estilo cartoon. Então, isso é bem legal. Vamos voltar pro estilo que eu gostei bem mais dele. Então, essa é a visibilidade dela em pé, normal, da hora. Olha só. Vocês podem ver que a arma não acompanha. Então, pra ficar completo ali, só usando a própria arma dela. E essa é a visibilidade. Achei bem da hora. Não é algo que vai te atrapalhar, tampar a sua visão ou qualquer coisa do tipo. Ela é bem clean. Ela é toda descabelada também. Tem bastante movimentação ali no cabelo. E essa é a visibilidade dela abaixada também. É muito, muito de boa. A mochilinha dela é pequena, encostadinha ali nas costas. Então, num boldo ela tem uma visibilidade muito legal. Eu gostei bastante. Bora dar uma olhada aqui nos envelopamentos. Então, vamos só olhar esse daqui com a skin... Com o estilo diferenciado. Então, tá aqui. Olha só. Fica bem legal. Ela fica com um contorno todo diferente. Olha isso, cara. Fica se mexendo, sei lá. Então, essa aqui é a skin com o próprio envelopamento. Bora voltar aqui pro estilo normal. Tá aqui ela com o envelopamento no estilo normal. O envelopamento do soldadinho. Não gostei, não usaria. Não acho que se encaixe com o estilo da skin. É um vermelho bem diferente do dela. E, por último aqui, o vermelho camuflado, que também não ficou legal. Pode ser que o vermelhão se encaixe, mas não sei. Eu prefiro usar o dela. É o que eu mais gostei. Enfim, bora dar uma olhada aqui no glider dela bem rapidão. Que, cara, é aquilo. É um glider bem sem graça. Então, bora dar uma olhada como fica. É o glider padrão do capítulo 2, cara. Esse aí indo pra frente, pra trás e pros lados. Eu acho que todo mundo já tá cansado de ver esse glider. Ele tem, tipo, uma seta ali atrás. Olha só. Quando você vira, ele acende e ele apaga. Sei lá. Mas é um glider bem sem graça. Eu nunca vou usar isso aqui. Não me agradou. Enfim, bora lá dar uma olhada na movimentação dela pra gente ver como funciona. Antes, eu não só dar aquela louvada aqui no grande, magnífico Peixoto que vocês estão ligados. Dá aquele jeito. E é isso, manos. Bora pra movimentação. Então, é basicamente isso aqui. Essa é a movimentação dela. Não tem nada, assim, demais que se movimente. É mais ali só pela parte da mochila. E o cabelo. O cabelo, sim, tem até que uma movimentação bem legal. Isso eu achei bem da hora. Mas, sério, é uma skin que me surpreendeu. Eu continuo achando ela ali uma das piores do passe. Mas, é uma skin que me surpreendeu bastante. Ela tem um estilo muito diferenciado, muito único. Então, eu achei bem da hora. Acho que o pessoal vai gostar bastante também. É basicamente isso aqui, manos. Não tem muito mais o que enrolar aqui. Eu não vou mostrar sem a mochila, porque não acho que tenha necessidade. Então, bora lá pros combos, manos. Já volto. Então, manos. Cheguei aqui. Agora, bora pros combos. Cara, tem várias coisas que ficam bem legais com a skin. Mas, eu desanimei um pouco nos combos pela pose dela. Sério, você mal consegue ver a mochila ali. Fica toda torta, sei lá. Então, isso me desanimou um pouco. Mas, enfim. Bora lá pros combos. Tem vários itens bem legais aqui. Então, esses foram os itens que eu separei pra skin. Tem muita coisa que fica bem bonita. Então, bora lá. Começando pelo laço da líder da equipe de abraços. Perfeito, na minha opinião. E, como vocês sabem, não pode faltar. Ele tá bem bugado aqui, mas em game eu tenho certeza que não vai ficar. Enfim, bem legal. Gostei bastante. Bornalda Sorana no seu estilo vermelho. Ficou bem da hora até. Olha só, se encaixou muito bem nas costas da skin. Então, acho que ficou algo de boa. Bem legal pra você usar. Escudo do Cavaleiro Supremo. Ficou muito bom no estilo preto. Acho que se encaixou bem legal ali com ela. Mesma coisa pro escudo do Cavaleiro Negro. E o da Cavaleira Rubra. Ambos ficaram bem legais. Acho que num todo ali se encaixou muito bem com a skin também. Manto gélido do Ice King no seu estilo preto. Também ficou muito bom. Até dá pra usar aí numa boa com ela. Matéria Escura do Viager Sombrio. Cara, essa daqui eu gostei. Acho que ficou diferenciado. Se encaixou até que bem nas costas dela. Ficou diferenciado. Medidor do Supersônico. Combina bastante ali com os detalhes em preto, amarelo. Na minha opinião, ficou legal. Plano B do primeiro pacote da Twitch Prime. Essa daqui também foi uma que ficou muito da hora com ela pra mim. Ela tá bem bugada aqui, mas eu tenho quase certeza que seja pela pose. E ficou bem legal. Eu gostei bastante. Eu usaria aí numa boa. Saco de pirralhos do Krampus. Olha que louco que ficou. Sério, se encaixou muito bem também nas costas dela. Todas as cores batem muito bem. Num todo ali ficou muito bonito. Eu usaria numa boa. Escudo do Agos também acho que ficou bem legal. Ela tem um estilo que se encaixa até que bem com esse escudo. Então ficou bem legal. Mochila da Viúva Negra gostei. Usaria muito, muito de boa com ela também. Inclusive a picareta da Viúva Negra deve ser uma picareta legal pra se usar com ela. Então gostei bastante. Do Star Wars eu coloquei aqui o Blaster do Sith Trooper que fica neutro, fica bem legal. E das holográficas eu coloquei o Sith. Cara, nossa senhora. Coloquei o Sith e a primeira ordem que também ficou muito bonita. Olha só. Se encaixou bem legal na skin. Eu usaria numa boa. Qualquer uma das duas eu só... Não sou chegado em Star Wars, mas pela cor ali ficou bem legal. Boia do Salva Vidas, mais uma vez ela aqui se encaixando pela cor. Eu definitivamente não usaria isso, mas pela cor ficou bem legal. Asas de Morcego também se encaixam muito bem com todos os detalhes em preto na skin. Mesma coisa pras asas de sombras. Olha isso. Que muito louco, cara. Essa pose dela é muito da hora. Sério, não tem como. Eles fizeram uma pose muito linda pra skin que deixou ela bem diferenciada. Então eu gostei demais. Achei bem interessante. Capa Fabulosa da Chapeuzinho também ficou bem bonita com ela. O marrom combina, o vermelho combina muito bem. Então num todo ali eu achei que se encaixou bem legal com a skin. Câmara de Gosma do Agente do Caos. Mesma coisa, também se encaixou muito bem. Fica algo simples e discreto. A própria mochila dela, a Caboça. Bem legal, cara. Eu gostei bastante dessa mochilinha, como eu disse pra vocês. Então ficou bem legal. Eu usaria aí bem de boa com outras skins também. Paraquedas do Wingman. Ela tem aqui as cores mais desbotadas no geral. Então eu acho que de qualquer forma se encaixou muito bem com a skin também daí pra usar numa boa com ela. Bolsa de dinheiro da... Sei lá, cara. Acho que é algo neutro. Não ficou bom, não ficou ruim. Então acho que seja algo mais neutro. Mas tá aqui pra quem curte. Bolsa de arma da Sofia. Bem legal também. Algo bem simples e discreto. Que também combina muito bem com todas as cores. Caixa de pizza do tomate. E batata frita do hamburgão. Cara, as duas ficaram boas. Ficaram boas. Não ótimas, nem ruins. Ficaram boas. Mas eu acho que eu prefiro aqui a batata frita. Se encaixou melhor nas cores. Não é tão gigantona igual a caixa de pizza. Mas a caixa de pizza também ficou bem legal. Bem diferenciado. Instável do bombito. Acho que combina totalmente ali com o tema dela. Então achei bem justo mostrar aqui pra vocês. Maleta de banana da skin do agente embananado. Achei da hora também, cara. O preto combina. O amarelo combina. Então achei bem justo colocar junto aqui nos combos. Bem legal, se encaixou muito bem na skin. Máscara de batalha do xamã. Também gostei bastante nas costas dela. Fica algo bem discreto, bem diferenciado. Plano de jogo do Voyager Eterno no seu estilo dourado. Olha que lindo, cara. Dourado não, né? O vermelho com dourado. Olha que lindo, sério. Ficou muito bom nas costas da skin. Gostei bastante aqui com todo o estilo dela. Protetora Lupina, escudo da chapeuzinha sinistra. Também se encaixa muito bem com a maior parte das cores dela. O vermelho, o marrom. Acho que tudo se encaixa muito bem. Rancorosa do Maverick. Olha que insano, sério. Nossa, me fala se não fica muito insano, cara. Sério, gostei demais. Muito lindo aqui com ela. A Alce da Audácia no seu estilo sombrio também se encaixa perfeitamente. O vermelho, o amarelo. Tudo ali combina muito bem. Então, acho que dê pra você usar aí numa boa com ela também. Alerta vermelho da Ruby. Neutro não é uma mochila que eu sou tão chegado como vocês sabem. Mas neutro. Não ficou bonito, não ficou feio. Acho que tá ali no meio termo. Ah, o Forge do Vaqueiro. Cara, ficou bom. O bege combina, o vermelho combina. Eu acho que tenha ficado bom. Não ficou ruim. Dá pra usar aí bem de boa. Asas da Bruma também deu um estilo muito insano pra skin. Então, eu gostei bastante aqui com ela. Também usaria numa boa. Bolsa Salina do Peixoto. Mais uma aqui que é neutra pra mim. O vermelho combina. Mas, sei lá, o estilo tá bem longe. Então, neutro. Coração Doce do Destruidor de Corações. Gostei. O vermelho combina. O dourado combina. Num todo ali eu gostei. Lhama de Cristal. Você pode usar ela tanto branca quanto vermelha. A vermelha fica um pouco apagada, mas eu acho que seja mais bonita. A branca combina mais até certo ponto. Então, eu ficaria com a vermelha mesmo. Mochila de Arrombamento do Grafiteiro. Eu gostei pelo estilo. Eu acho que o estilo se encaixou muito bem. Então, ficou bem legal. E, por último, a unidade de resposta furtiva do Reflexo Furtivo, que também ficou muito, muito lindo com ela. E é isso, manos. Esses foram os combos que eu separei aqui pra vocês. Vou separar as que eu mais gostei daquele jeito, como vocês estão acostumados. Então, bora lá. Deixa eu tirar as que eu não gostei muito daquele jeito. Acho que eu já tô acabando. Não tem muita coisa que eu não gostei. São só... As que eu realmente não gostei aqui são mochilas que eu não vou com estilo. Então, não tem tanta coisa. Mas, enfim. É basicamente isso aqui. Pro primeiro lugar, cara. Essa aqui tá difícil. Tá bem difícil. Eu acho que pro primeiro lugar, eu vou deixar... Deixa eu ver... Cara, eu vou deixar o Escudo do Algoz pra dar uma diferenciada. Eu nunca coloco ele no top 3. Eu acho que ficou bem, bem bonita com a skin. Então, eu vou deixar ele no primeiro lugar. Segundo lugar, eu vou deixar... Cara, eu vou deixar pra Rancorosa, que ficou insano aqui com ela. Ficou muito, muito bom. E pro terceiro lugar, eu vou deixar o Alce da Audácia, que também ficou bem da hora. Então, é isso aqui. Esses são os meus combos pra skin. Bora ver aqui agora os combos pra mochila daquele jeito. Tem até que algumas boas coisas que combinam. Então, essas foram as skins que eu separei pra vocês. Tem várias que ficam bem legais. Então, bora lá. Começando pela Arlequina, no seu estilo do Esquadrão Suicida. Eu achei que se encaixou muito bem. Ficou até que bem bonito ali nas costas dela. Dá pra usar bem de boa também. Viúva Negra ficou bem legal. É uma skin que aparece pouquíssimas vezes, mas ficou, sim, bem legalzinha pelos detalhes em vermelho que ela tem. Sif Trooper foi a única skin do Star Wars que eu gostei. E também ficou muito boa, cara. Não ficou feia nem nada do tipo. Então, acho que dê pra usar numa boa. A Acelerada, neutro. Ela não tem nada em amarelo. O vermelho dela é muito mínimo. Então, eu acho que seja neutro. Não ficou nem bom, nem ruim. Salva vidas, Andarilha Praiana. Eu gostei, cara. Se encaixou perfeitamente ali em todas as cores dela. Então, eu gostei. As ficou bom, mas não. Não usaria. Acho que sai totalmente desse estilo brabo que ela tem, bruto de assaltante. Sei lá. Então, não. Não usaria. Domínio também ficou bem, mais ou menos. Eu coloquei aqui várias skins vermelhas, mas nem todas. Fica muito legal pelo estilo. Domínio é uma delas. Mas, pelo tipinho ali da mochila, ficou legal. Só não gostei muito das cores. O Dogo, no seu estilo de Natal, ficou muito bom, cara. Eu gostei. Ele tem o estilo novo aqui da Milícia, como eu mostrei pra vocês hoje. Assim que ele vier pra loja, eu vou estar gravando. Então, bem legal. Mas, no do Natal, eu gostei. Ficou bem diferenciado, bem bonito com ele. Cremosinho também ficou muito bom, até. Eu não imaginaria que essa mochila iria se encaixar nesse skin, mas ficou até que bom. Dá pra usar. Chapeuzinha também ficou muito legal. Não curti na sinistra. Preferi mais aqui a normal, então ficou bem legal. Bombito também ali, totalmente pelo tema. Ele é mais laranja do que vermelho. Mas, pelo tema, ficou sim bem legal. Acho que também dê pra usar numa boa. Atacante vermelho. Combina o vermelho um pouco, porque o vermelho dele é mais escuro. Mas, fica legal, cara. O amarelo também se encaixa até que bem ali com o dourado, então fica legal. Dribble, tanto ele quanto a feminina, fica muito bom. Eu coloquei as duas aqui pra mostrar pra vocês, porque, sério, ficou muito bonito. Então, tá aqui bem legal. Especialista em bronzeamentos, a versão masculina da Salva-Vidas. Também gostei bastante com ele, então coloquei ele junto aqui pra mostrar pra vocês. Stratos, no seu estilo de prorrogação, também ficou bem legal. Olha isso. O vermelho combina, o amarelo combina. Então, ficou bem legal. Gostei bastante. Lobo de Neve também ficou muito bom, mas o estilo sai. Na minha opinião, ele sai bastante. Mas, ali pelas cores, até que ficou bem legal. E Kornik, como eu sempre digo, sempre que tiver algo vermelho, eu vou combar com ele, porque é uma skin muito difícil de se combar. Então, tá aqui. Eu gostei. O vermelho combina, o preto combina. Só o amarelo que sai um pouco, mas num todo ali ficou bem legal. A inversa, não a versão Neo, a versão normal. Ficou muito bonita também. O vermelho combina. O amarelo combina um pouco com o cabelo dela. Então, ficou legal. Eu curti. Voyager Eterno. No estilo do... O vermelho, no caso, não é o dourado. É o vermelho. Tô com um dourado na cabeça, cara. É o vermelho. Fica bom. Fica até que bem bom. A cabeça dele vai aí da sua preferência. A que eu mais gosto é essa aqui. Mas ficou, assim, bem legalzinho com ele. Dá pra usar numa boa. A própria tem a Nitina. Bem legal também. Perfeito. Já mostrei várias vezes aqui pra vocês. Sombra Oculta. Olha que lindo. Sério. Sério. Olha que lindo que isso ficou, cara. Ficou muito, muito legal. Rebote, a versão feminina da Nike. Como eu disse pra vocês, também fica bem legal com ela. Patrulheiro de triagem. Não usaria, cara. Ele tem bastante vermelho. Mas o vermelho dele é um vermelho bem desbotado. Como eu sempre comento com vocês. Então, não. Não usaria. Operações Secretas. Nela ficou legal. O estilo branco não combina. Só aqui no estilo preto. Nela, assim, ficou bem legal. Usaria aí numa boa. Destruidor de Corações. As cores combinam perfeitamente. Mas o estilo também acho que sai um pouco. Mas, sei lá. Ficou um combo até que legal. Dimensional, ele eu gostei bastante também. Olha que louco que ficou. O vermelho é um pouquinho mais claro que o dele. Mas é mínima a diferença. Então, ficou bem legal. Faísca também gostei bastante. Essa daqui é uma das que eu com certeza ousaria. Ficou muito, muito lindo com ela. Laguna combina ali tanto com a blusa quanto com o cabelo. Essa daqui o vermelho é basicamente o mesmo. A diferença ali você mal percebe. Então, ficou bem legal. Perita, neutro. Na minha opinião é bem neutro. Ela tem pouquíssimo vermelho. Não é um vermelho igual. Então, sei lá. A mochila pelo menos ficou legal nas costas dela. Rompe Circuito também gostei bastante. Acho que ficou bem diferenciado ali com o estilo dele. Se encaixou muito legal. A Vaqueira. Cara, eu coloquei só a Vaqueira porque no Vaqueiro não combinou. Então, eu preferi colocar ela aqui porque nela até que ficou bem legal. Defensor Escarlate se encaixa muito bem com o vermelho. Se encaixa bem com o dourado. Acho que num todo ali ficou muito bom. Maníaca também fica muito louco, cara. Olha isso. Ela não tem nada em amarelo. Mas, sério. Ficou muito, muito legal nas costas dela. E, por último, o X, que na minha opinião também se encaixou até que bem. Também não tem nada em amarelo. Mas, até que ficou legal ali nas costas dele. E é basicamente isso, mano. Essas foram as skins aqui que eu separei pra vocês. Cara, gostei bastante da maior parte dos combos. Tanto da skin quanto da mochila. Eu acho que num todo ali são itens bem legais de se combar. Então, é da hora. É da hora pra você ter na coleção. É da hora pra você combar. Eu, pelo menos, curto bastante. E é isso aqui, mano. Essas foram as skins que eu mais gostei. Pro primeiro lugar, eu vou deixar a Laguna, cara. Não tem como. Ficou incrivelmente lindo na Laguna. Segundo lugar, eu vou deixar aqui a Faísca, que também ficou muito, muito bonito com ela. Gostei demais. É uma das que eu usaria sem nem pensar. E, por último, o terceiro lugar vai pro Sombra Oculta, que também ficou muito, muito bom com ele. E é basicamente isso, manos. Mostrei tudo direitinho aqui pra vocês. Mostrei picareta, glider, envelopamento. No vídeo dela não faltou absolutamente nada. Só quando a gente receber aí os outros estilos, eu gravo, que no caso é um dos dois, que a gente tem lá pra escolher. E depois o dourado, que eu acho que vai demorar bastante. E também eu não tenho certeza se o dourado eu vou fazer um vídeo pra cada skin, ou um vídeo mostrando os mesmos combos em todas, porque não tem variedade. Vão ser todos os vídeos ali exatamente iguais, só vai mudar a skin, mas a cor e combo vai ser tudo igual. Então, não sei. Até lá eu penso. Enfim, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. E se não for inscrito no canal, se inscreve pra dar aquela ajuda. Lembrando, se você não usa meu código de criador, meu código de criador é o código MARCONDS. Você me ajuda muito, muito, muito usando ele. E quando você for comprar o seu passe de batalha, não se esqueça de ver se você tá usando meu código, o código MARCONDS, que você me ajuda muito. Sério, ajuda muito, muito mesmo. E é isso, manos. Até o próximo vídeo e... Tamo junto!